Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. O meu posicionamento sobre o atentado, o novo atentado contra o Bolsonaro, que um maluco, um cara com uma cara doida, tentou pegar o Bolsonaro, só que a polícia não deixou. Primeiramente, o Bolsonaro está ungido pelo Espírito Santo, ele está protegido por Deus. Segundo, o Bolsonaro é uma pessoa libada no altar de Deus. O Bolsonaro é uma pessoa protegida, ninguém vai chegar perto do Bolsonaro e tentar fazer algo contra ele. Olha a quantidade de polícia que tinha na manifestação do dia 28 de fevereiro de 2024. Eu gostaria de salientar a vocês, que eu fiz uma previsão, que inclusive foi largada agora há pouco, que o presidente Bolsonaro e o presidente Donald Trump, que foi inocentado dos processos dele, estão sendo inocentados. Então, tudo está se encaminhando para as eleições de 2026, mas antes que essas eleições aconteçam, nós vamos ter um impeachment do Lula. Isso, a espiritualidade me fala. A espiritualidade me fala que existem pessoas agindo contra nós, usando de artimanhas, de incisos de lei, até de convenção condominal para quem mora em condomínio. Eu estou sendo vítima de pessoas do PT dentro do meu edifício, tá? Tem pessoas dentro do meu edifício tentando dizer que o meu condicionado está vazando. O que está acontecendo? Nós estamos vivendo censura, né? Nós, né, liberais econômicos, estamos vivendo censura. Eu estou sofrendo, né? Estou sofrendo muito, pela minha opinião, por ser cientista político, né? Tem gente dentro do meu condomínio falando que o ar-condicionado está vazando, sendo que o prédio está todo com infiltração. Tem gente usando da convenção do condomínio para me atingir, tá? Só que agora eu sou funcionário de um canal de televisão, tá? E eu gostaria de salientar que vai ter um quadro no meu programa para mostrar isso, tá? Porque as pessoas estão sofrendo. Hoje em dia você não pode ter uma opinião no Brasil. Pessoas que têm personalidade forte, opinião no Brasil, são consideradas pessoas antissociais. Eu moro desde os 17 anos em condomínio. Eu sempre soube como era condomínio, mas o que estão fazendo aqui no meu condomínio é a convenção do condomínio. A convenção do condomínio, elas estão usando contra mim. Eu coloquei a bandeira do Chile, né? Você sabe muito bem que eu tenho parentesco com Pineira e você sabe que eu trabalhei no canal de televisão chileno. Minha carreira começou lá, tenho amigas no Chile. Então assim, ó, a esquerda é minoria, gente. Mas eles querem nos tirar do eixo. Mas nós temos que aproveitar da lei, tá? Existe o Disque 100. O Disque 100 é para os homossexuais, para os pais e mães de santo, para os umbandistas, canoblessistas. Se vocês estão sofrendo, né, por direito dos animais, sabe o que é? Eu não posso sair nem com o meu cachorro na rua para passear. Eu não posso, por quê? Porque existem pessoas que ameaçam bater em mim. Porque elas veem o YouTube. Então assim, ó, é muito importante que vocês façam a consulta de vocês comigo. Porque eu tô botando a minha pele em risco já há muito tempo. Por causa de uma minoria. São oito pessoas, de 60 pessoas de um condomínio, que resolveram me atacar. Imagina o que o Bolsonaro passa, gente. Vocês imaginem o que o Bolsonaro passa. Ele foi um dos únicos presidentes da república que não roubou. Então assim, vocês precisam rezar muito. Vocês precisam se voltar a Deus muito. Porque a situação do nosso país é complicada. Mas ela vai se resolver, gente. Ela vai. O Bolsonaro, ele tá seguro, tá? Não tem atentados futuros contra o presidente Bolsonaro. E se tiver, ele tá ungido. Ele e a dona Michelle estão ungidos e protegidos. Que fique bem claro isso. E que eu estou ungido e protegido. E o dia, o dia que Jacó, eu Jacó na terra, representante de Jacó, vou virar Israel. Que Deus vai me chamar de Israel. Aí, aí, os fariseus vão ter que fugir do Brasil. E esse dia tá chegando. Eu falo sobre o navio prisão há muito tempo. Então assim, aquela coisa. Muda a gestão. Continua alguns problemas. Mas nós temos que apoiar os nossos deputados federais. E esse ano é ano de eleição, tá? Nós precisamos saber exercer o exercício de voto. Eu voto em Porto Alegre, né? Porque eu vivi 10 anos em Porto Alegre. Estudei em Porto Alegre. Eu voto. Nas eleições, nas últimas eleições, eu acertei que o Sebastião Melo ia ganhar, tá? E já pra salientar, estão falando que o Boulos vai ganhar. O Boulos não vai ganhar, tá? É o outro candidato de direita. É a direita que vai ascender em Portugal. É a direita que ascendeu no Equador. É a direita que ascendeu no Paraguai. É a direita que ascendeu na Argentina. É a direita que ascendeu no Uruguai, tá? E vai ascender na Espanha e na Europa. É questão de tempo, tá? Funcionário público, alguns, não todos, são pessoas comunistas de esquerda, tá? Essas pessoas vão sentir o que é passar fome. Porque a Caixa Econômica Federal vai falir. A Universidade da Bahia, a UFiba, já tá sem luz e sem água. O mesmo vai acontecer com a UFSC, tá? E com a URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e com a Universidade Federal de Santa Catarina. E com a FRP, com a FPR, a FPR, Universidade Federal do Paraná. E com a FRJ e com a USP. Olha, tem criança sem vaga nas escolas, gente. Esse governo que dizia que era o governo da educação, tem criança sem vaga para as séries iniciais. O ex-governador Moisés acabou com o sistema educacional de Santa Catarina, apesar de ser um dos melhores do Brasil. Por quê? Porque a população aqui aumentou. Era 300 mil, a capital tá em meio milhão. O ex-governador Moisés é um dos melhores do Brasil.